Olá, pessoal, aqui é o Márcio Acabe e eu quero fazer uma proposta irrecusável para a mentoria digital. Vamos lá, pessoal, a mentoria digital é um grande projeto, muito legal que eu lancei, e eu estou moldando ele de acordo com a experiência, o feedback e a demanda das pessoas. Então, primeiro, eu quero mostrar o doutor Eros Araújo, ele tem um projeto de Ikigai na saúde, o projeto de Saúde Integral, e ele é o meu principal mentorado hoje. A gente faz todo domingo, 8 horas, um encontro, inclusive vai ser daqui a pouquinho, para a gente construir juntos, na prática, o projeto dele de Saúde Integral. Um dos primeiros passos foi ter o domínio saúdeintegral.life, que é um dos domínios muito bacanas que existem. Tem quase 500 novos tipos de domínios. Então, pessoal, qual que é a ideia da mentoria? Deixa eu voltar aqui na página da mentoria. A proposta é simples, muito simples. Aqui tem no site mentoria.club, você escolhe mentoria digital e você pode ver a proposta. Quem entrar nesse ciclo de mentoria que eu vou propor agora, vai ter aí uma página de mentoria exclusiva aqui dentro. No caso, o doutor Eros tem de Saúde Integral também. Então, você baixa a página, você rola aqui para você conhecer um pouco a mentoria, mas a proposta é a seguinte, toda semana, uma hora de encontro exclusivo para a pessoa que quiser ser mentorada. Mas aí ela precisa construir ali, juntos, um projeto em torno de um tema, como o doutor Eros escolheu, Saúde Integral. Vou dar outro exemplo. Tem uma amiga minha que deve estar quase entrando na mentoria já. Espero que, em breve, ela já esteja aqui junto conosco, que a Temis Gotelipe, ela é especialista em terapias vibracionais. Terapia holística, como é a palavra mais conhecida. Então, a Temis Gotelipe, ela virando mentorada, a gente vai ter um dia exclusivo para falar de terapia holística. Então, a gente vai construir, mão na massa, juntos, essa presença digital da Temis. Assim como a gente está fazendo do doutor Eros Araújo. E aqui, por exemplo, o que vocês estão vendo aqui é o Miro, é o painel Saúde Integral.life. E ele está dentro de um mapa mental de vários outros projetos ligados à mentoria. Então, aqui você pode ver que tem marketing digital. Então, aqui, essa é a ideia da mentoria. Você vai entrar nesse mapa de projetos, junto com outras pessoas, e tendo o meu total apoio para ter, pelo menos, um encontro semanal, onde você vai ser o líder ou a líder desse encontro. E, como não poderia deixar de falar, eu faço parte da comunidade Marketing Carnaval, do Alex Mandoschen, que é uma grande mentoria que a gente está acompanhando, que nasceu lá atrás, nas imersões do Blair Singer, Trainer Training, Guerrilha Business do próprio Alex, e que tudo isso nasceu lá no Nitro 10X com o Piero Tavolazzi. E tudo isso vai estar dentro dessa mentoria. Então, pessoal, só vão ser cinco vagas, o Dr. Ero já tem uma delas, para a gente fazer esses encontros exclusivos, porque os próximos mentorados, a partir do sexto, já não vou garantir que eu consigo ter esse encontro exclusivo. É isso aí, pessoal. Entra em contato, se tiver interesse, e vamos conversar. Valeu! Tchau!